E o safada, se tu é o Brasil, cadê 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 o Então, se sentir em cedo, nós vamos entrar e relatar. Vamos lá, vamos colocar o pitch. Baby Fog, Baby Fog, Calabra Brasil. Baby Fog, Baby Fog, Baby Fog, Baby Fog, Aba. 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 Bementa. O que é isso? Vamos lá. 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 Okay. Vamos lá. 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 Vamos lá.